O SEI Agora é 4.0. Na versão, várias ferramentas foram aprimoradas para facilitar o uso do sistema. Neste vídeo, você vai aprender a usar a funcionalidade Retorno Programado, uma ferramenta destinada ao gerenciamento de prazos entre unidades. Para definir o prazo de devolução de um processo enviado para outra unidade, basta acessar o processo, clicar sobre este ícone, selecionar a unidade de destino, marcar uma das opções apresentadas e preencher a data ou o prazo, conforme o caso, e clicar neste botão. Os prazos recebidos na unidade com uma data de retorno programada recebem uma etiqueta colorida de identificação, laranja indicando o processo para devolver com prazo de retorno a vencer. Vermelha, sinalizando o processo para devolver com prazo de retorno vencido. E azul, destacando o processo que foi devolvido e que permanece aberto na caixa da unidade após o envio à unidade demandante. Esses ícones aparecem tanto na tela do processo, ao lado do número, quanto na tela Controle de Processos. Ao posicionar o cursor do mouse sobre as setas coloridas, são mostradas as informações relacionadas ao retorno programado estabelecido. E se a unidade que estabeleceu o retorno programado optar por manter o processo aberto, uma ampulheta colorida ao lado do número irá identificar essa ação. Ao posicionar o cursor do mouse sobre o símbolo, também são mostradas as informações relacionadas ao ícone. Para verificar a lista dos processos com retornos programados na unidade, basta acessar a opção correspondente no menu principal. Aqui o usuário visualiza todas as informações referentes aos processos aguardando o retorno de outras unidades e sobre os processos para devolver. Além disso, por meio deste calendário, o usuário pode filtrar a sua busca, selecionando o mês ou dia dos retornos programados que deseja consultar. Em amarelo, estão os dias com marcação de retorno com datas a vencer ou prazos cumpridos até a data estabelecida. E em vermelho, são indicadas as datas em atraso, caso a unidade demandada não tenha retornado o processo na data definida. A unidade que definiu o retorno pode, usando a coluna Ações, alterar o retorno clicando sobre este ícone ou excluir o retorno clicando no símbolo da lixeira. Além disso, utilizando o dispositivo Controle de Prazos em cascata, a unidade destinatária de um processo com retorno programado pode enviá-lo para outras unidades, desde que o mantenha aberto na própria unidade. Mas atenção! O retorno programado apenas determina prazos. Caso a demanda não seja atendida no prazo, a funcionalidade não retira o acesso ao processo. E ao final do prazo, também não retorna o processo automaticamente à unidade demandante. Para encerrar a contagem, é necessário enviar o processo à unidade que demandou o retorno, ainda que este processo esteja aberto na unidade demandante. E uma dica importante! O SEI disponibiliza duas funcionalidades distintas para o gerenciamento de prazos. O retorno programado, que fica vinculado ao envio do processo e estabelece o controle de prazos entre unidades, e o controle de prazos, que é destinado ao gerenciamento interno de prazos da unidade. O SEI é gerenciado pela Secretaria de Documentação do STJ. O sistema e suas atualizações foram cedidos gratuitamente pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e está disponível a todos os usuários. É o Tribunal da Cidadania, de mãos dadas com a tecnologia, promovendo eficiência administrativa e qualidade na prestação jurisdicional oferecida aos brasileiros.